Alexandre Petschel 17 de junho, 2018, 14 e 14 André Rocha 17 de junho, 2018, 14 e 10 Folha.com, Sport 17 de junho, 2018, 14 e 8 Blog do Manon 17 de junho, 2018, 14 e 6 Blog da redação, Trivela 17 de junho, 2018, 14 e 5 Wall Sport, Imagens 17 de junho, 2018, 14 e 5 Blog do Juca 17 de junho, 2018, 14 Wall Sport 17 de junho, 2018, 13 e 56 Blog do Rodrigo Matos 17 de junho, 2018, 13 e 54 Blog Sport, Imagens 17 de junho, 2018, 13 e 51 Band Sport 17 de junho, 2018, 13 e 51 Blog do Juca 17 de junho, 2018, 13 e 50 Bando Sport 17 de junho, 2018, 13 e 39 Bando Sport 17 de junho, 2018, 13 e 38